O primeiro long play de Roberto Carlos cantando em inglês está saindo simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil. Nesse LP, Roberto canta alguns dos grandes sucessos dele, além de músicas feitas por compositores americanos especialmente para o disco. A CIDADE NO BRASIL Baby, esse amor é tão sereno. À meia-noite os barcos navegam pelo Caribe. Pelas águas do Pacífico, vou até pegar a Baía da Jamaica. Mais cedo ou mais tarde, eu e você. Nós vamos fugir. Vamos para uma pequena cidade na Itália. Um café do lado do fogo, só você e eu. Assim que eu pegar o vento, eu vou te pegar, garota. E velejar. Assim que eu pegar o vento, eu vou te pegar, garota. E velejar. Bebê, esse amor que você deseja. Sei que você já ouviu falar de cavalos brancos correndo ao longo da costa. Pode ter sido um sonho, ou na tela do cinema. Ei, eu não tenho certeza. Dançarinos espanhóis clicam suas castanholas. O acordeão se desvanece enquanto tocam as notas. Eu quero andar com você. Uma estrada de paralelepípedos. Veja todas as coisas bonitas que nunca conhecemos. Assim que eu pegar o vento, eu vou te pegar, garota. E velejar. Assim que eu pegar o vento, eu vou te pegar, garota. E velejar. Assim que eu pegar o vento, eu vou te pegar, garota. E velejar. Assim que eu pegar o vento, eu vou te pegar, garota. Assim que eu pegar o vento, eu vou te pegar, garota. E velejar. Assim que eu pegar o vento, eu vou te pegar, garota. E velejar. Transcrição e Legendas Pedro Negri